Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a unha da minha tia. Pra quem não sabe, eu estava... Eu comecei o tratamento em abril, tá? Mas ela não deixava eu fazer as unhas, né? E já estava sem cuidados há um bom tempo. Aí eu vou dar uma lixada, porque ela não lixava. Ela não sabia lixar. E ela não cuidava, gente. Aí vocês já viram, né? A unha quebra num cantinho, a unha fica fraca. E agora eu estou cuidando das unhas dela de novo. Agora vai ser toda semana. Hoje é quarta-feira. E eu fiz a unha dela, vai ser toda semana. Se vocês quiserem vídeo aí fazendo a unha dela e acompanhar o crescimento, é só vocês darem uma curtida que eu vou saber se vocês realmente gostaram. Olha, eu estou lixando. A unha dela está bem feia. Ela está tomando também, gente, vitamina. Está tomando o complexo vitamínico na área, tá? Para quem tiver dúvidas. Porque ela também tem problema da tireoide e isso prejudica demais as unhas. A minha tia, ela, além de não cuidar das unhas, não passar uma base, né? Ela tem um sério problema das unhas quebrarem no canto. E isso fez com que ela não cuidasse das unhas toda semana. Mas eu já disse para ela, tem que cuidar das outras... Todas as semanas e todos os dias passando óleo. Às vezes ela passava óleo, mas não era certo, né? Tem que passar todo dia direitinho. E decorrência disso as unhas quebravam, né, gente? Porque sem cuidados nada funciona. Eu estou tentando lixar mais quadradinha e mais arredondada, sabe? Não estou deixando quadrada, retinha, não. Estou deixando assim bem arredondada. Lembrando que eu não sou manicure, gente. Eu apenas gosto de cuidar das minhas unhas. Eu dou dicas para vocês do que eu sei, do que eu já vivi. E muitas pessoas me perguntam qual é a minha área, né? A minha área é tudo menos manicure. Não dá certo. A unha dela está quebrada aí no canto, então eu vou lixar bem. Vou fazer essa unha ficar mais redonda. Para não cortar a unha toda. Cortou bem na carne, né? Lembrando que ela está sem base. Ela ficou sem base por um bom tempo. Ela não usava base, gente. E a unha dela é mole, mole. Além da unha dela estar bem fraca, ela não cuida. Aí, fazer o que, né? A gente tem mal de assim. Eu vou lixar, lixar até... Aí, ó. Estou vendo que está pegando um pouquinho. Aí eu vou dar uma lixadinha. Não tem problema, gente. Que ela não... Ela não tem esse negócio de coisa de unha de perfeitinho, não, tá? Então... Estou lixando aí do meu jeito. Deixando o mais redondo possível. Para ficar igual a outra parte ali do outro lado, né? E é isso aí. Eu vou... Eu estou usando a parte agora... Essa branca é a parte fina, tá? Mas eu uso a amarela, que ela é mais grossinha. Para diminuir o tamanho. E eu vou... Afastar a cutícula. Eu vou molhar com água. Porque ela não queria que eu fizesse a unha dela. Então, eu peguei e foi para fazer bem rapidinho. Eu joguei... Esborrifei a água aí. Estou afastando com a espátula de afastar a cutícula. Só mesmo para dar uma ajudada aí no crescimento. Porque a cutícula dela é bem grudadinha. E lembrando que quanto mais você hidrata as suas cutículas... Menos cutículas aparecem, tá? A unha dela era cheia de cutícula. Bem na carne mesmo. E com o tempo vai diminuindo. Mas ela não cuida todo dia. Né? Fazer o quê? Aí, antes da esmaltação, eu gosto de passar um óleo... Nas unhas. Para dar aquela hidratadinha. Vou aí lixando mais uma vez. Para tirar alguns... Pedacinhos de unha, né? Que fica. E deixar mais... Retinha possível. Não reta reta, mas reta arredondada. Eu estou usando esse óleo fortalecedor da Granado. Eu gosto de passar antes das esmaltações. Um óleo hidratante. E fortalecedor. Que ajuda a unha não ficar ressecada por conta dos químicos do esmalte. E é bom que também hidrata as cutículas. E o que vocês estão fazendo agora? Comenta aqui para mim. É uma esmaltação bem simplesinha. Só mesmo para recuperar a unha dela. Se vocês quiserem... Gente, se vocês quiserem vídeo, comentar aqui, ó. Eu quero... Bota... Eu quero... Está vídeo do desenvolvimento da unha dela. Aí eu vou fazer a unha dela toda semana e vou mostrar para vocês. Como disse, hoje é quarta-feira. Então vai ser toda quarta. Eu vou gravar vídeo da unha dela. Nem que eu dope ela e amarri ela para ela fazer as unhas dela, viu? Vocês estão ouvindo aí? É doido, liga não. Agora a outra mão está bem desigual. O crescimento está até bom. Só que a unha está muito fraca. Então... As unhas dela cresceram bem. Durante esse mês e alguma coisa. Porém, as unhas ainda estão fracas, tá? Porque ela não usa base direito. Ela não quer passar base. Aí estou lixando a unha dela. Se ela tivesse feito igual a mim, né? Toda semana as unhas dela estavam bem bonitas. Tia, eu vou deixar o vídeo original do vídeo. A senhora quer vir para cá. Só para a senhora saber que eu estou gravando tudo. Ai, gente. Eu aguento não. Mas eu vou... Tipo, ó. Vocês estão vendo a base que eu estou usando, né? A base para unhas. Tá? Da Grazi Cosméticos. Eu recomendo muito que vocês testem. A base super funciona. Ela ajuda muito no crescimento. E principalmente no fortalecimento das unhas. E eu tive um resultado de 28 dias. Maravilhoso. Um crescimento muito bom. E eu vou mostrar para vocês. Eu vou testar. Como eu tenho várias bases. Eu vou fazer um cronograma de tratamento com ela. Que vai ser uma base por semana. Então, eu vou... Eu estou usando essa que é a base fortalecedora. Que ajuda no crescimento. Na próxima, eu uso uma base vitaminada. Ou uma base para crescimento. Então, vocês vão acompanhar aí. A série de vídeos que vai ser na unha dela. Quem quiser, eu vou fazer uma playlist do desenvolvimento dela. Adoro. Essa unha está bem desigual. Eu vou dar uma diminuída. Porque a unha está bem fraca. E ela vai quebrar. Não adianta ter unhas... Unhas fracas longas, tá gente? Porque quebra. Eu vou tentar diminuir o máximo que eu conseguir. E lixar as laterais. Para não quebrar no canto. É... Uma unha fraca assim, gente. Ela... Na minha experiência. Ela vai ficar forte depois de um mês. Um mês a dois meses. Depende muito do organismo da pessoa. É... E fazendo as unhas toda semana também. Tá? E a unha dela é bem fraca. É tipo um papelzinho. Mas isso é por conta das vitaminas. Que tem... E existe no corpo. Beleza? Gente, não ligar no meu... No lixamento, tá? Eu não sei lixar direitinho. Eu sei lixar do jeito que eu aprendi. E como eu não quero definir mesmo o formato nessa unha, eu tô fazendo uma quadradinha mais arredondada, puxada por redondo. Não é nenhum, nem outro. Nem outro. E essa unha, ela tem um defeitinho, tá? Que a mentira que cortou o dedo dela. Então, ficou assim. Aí, ela cresce desse jeito. Lembrando que tem, eu vejo muitas pessoas perguntando, ah, mas a minha unha, ela é bem forte, mas ela não cresce. Gente, tem que fazer um estímulo aí na cutícula, tá? Usar um óleo, uma massagem pra ajudar no crescimento, tomar uma vitamina. A base fortalecedora, a base de tratamento, ela é apenas um ajudante. Então, não adianta você usar uma base se você não tem uma rotina de cuidados. Afastar as cutículas. Dar uma lixadinha quando for necessário. Principalmente se a sonha é fraca, tem que lixar toda semana. Pra quando a unha nova vir e ficar mais fortificada, ela vai sair e você não vai perceber. E ela vai crescer bem rapidinho. Como eu disse, as unhas, depois de um mês a dois meses, a unha cresce e você não vê. E quem chegou até agora, por favor, dá uma curtida. Segue aqui no meu canal que tem várias dicas, tá? Nos últimos vídeos, eu mostro pra vocês a rotina de cuidados, o cronograma de tratamento que eu faço, que eu dou dicas pra vocês. E as bases que eu recomendo, que são bases baratinhas, que você encontra em lojas de cosméticos, farmácias. E com preços variados de R$1,90 ou R$1,80 a R$26,00 ou R$30 e poucos reais. Tem ainda mais barata, mais cara, tá? Agora eu gosto de molhar pra tirar o pozinho, né, da unha. Espero muito que vocês estejam bem nessa semana. Em breve vai ter vídeo aqui no canal, tá? Mas eu ainda não sei qual vai ser a live. Eu quero fazer uma unha para o dia dos namorados e quem tiver dicas, me dá aí. Mas não, por favor, não que seja de decoração. Ah, pode ser de decoração. Eu tenho decoração para o dia dos namorados. É, pode ser. Ainda vou ver porque eu não tenho muito esmalte clarinho aqui na minha coleção. Eu tenho que comprar. Eu vou passar o óleo nessa mão também. Lembrando que menos de uma gota, metade de uma gota, para esse tamanho dessa unha, ela cobre bem. Eu tenho que massagir bem para secar o produto. Esse óleo, ele absorve na pele, tá? Ele não é um óleo oleoso. Tem vídeo aqui no canal onde eu mostro os óleos que eu uso, os óleos que eu uso antes da esmaltação. E é isso. Vamos passar a base fortalecedora de novo. Gente, quem não conhece essa base, por favor, procura no Instagram, tá? Base para unhas. Que vocês vão amar essa base. Ela estava... Às vezes tem promoção dela, então ajuda bastante para quem quiser comprar. Ou mesmo revender. Que eu super recomendo. E só uma camadinha já serve bem. Vocês estão vendo? Essa unha aqui eu deixei mais redondinha. Agora eu vou passar um glitter, gente. Para fazer unha bem básica mesmo. Para não ser assim uma... Ela não quer que eu pintava a unha, né? Então eu passei um glitterzinho. Tá aí o glitter da Ludurana. Bem legal. Ele fica bem fofinho. E bem delicadinho também. Eu não vou usar a técnica da esponja. Porque eu só quero que cubra a base fortalecedora que eu estou usando embaixo. Para dar aquela protegida e durar mais o esmalte na unha da minha tia. Porque a unha dela não segura esmalte de jeito nenhum. E vamos ver se essa técnica funciona para ela. Porque é foda. Não dá para usar... Se o esmalte tiver assim duas camadas, três, o esmalte sai no outro dia. Então a unha dela é bem chata para isso. Eu ainda vou testar a técnica de passar álcool, né? Antes da esmaltação para ver se funciona na unha dela. Porque ou a coisa é difícil. Desse lado eu estou passando a base. Ainda não passei nessa. Mas é bem rapidinho. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Quem gostou, comenta aqui. Para eu me fazer mais vídeos da unha dela no desenvolvimento. Aí vocês falam assim, implora, por favor. Eu quero, porque ela não quer, gente. Ela não quer fazer vídeo das unhas. Mas eu estou tirando o áudio, tá, gente? Porque é... É foda. É... Esse jeito é bem. Então até mais. Eu vejo vocês aí depois. E a base que eu estou usando é essa daí. Não esquece, viu? Base para unhas. E agora eu estou passando um glitter. E a minha tia gosta de esmalte escuro. Mas eu estou querendo passar um esmalte clarinho para recuperar mesmo a unha depois desse tempo todo sem esmalte. O importante é estar mesmo com a unha pintada. E que ajuda muito e protege. Espero que vocês tenham gostado de novo, gente. Me desculpa aí se o vídeo ficou meio bagunçado. Mas é isso aí. Tchau. Até mais. Beijinho.